E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gravo um desse vídeo aqui para falar para vocês sobre o novo decreto do governo do Estado que começou a valer a partir de hoje, onde ele proíbe os serviços não essenciais das 20h até as 5h da manhã. Também, aos sábados e domingos, as praias estarão fechadas, assim como parques e shoppings não vão funcionar. Apenas os serviços essenciais e as atividades individuais. As atividades esportivas individuais poderão ser praticadas nas praias, mas o comércio de praia não vai funcionar. Então está aí esse vídeo para atualizar vocês sobre esse novo decreto aqui do governo do Estado. Então, pessoal, durante a noite, a partir das 20h, não funciona nenhum serviço que não seja essencial e também, aos sábados e domingos, não vai funcionar também. Então fica aí essa notícia para vocês. O governo fala que é em virtude da pandemia aí. E vamos aguardar até o dia 17, quando isso aí acaba. Valeu, pessoal!